E aí rapaziada, beleza? Leonardo Ramalho e hoje eu quero falar sobre um assunto que tem sido pertinente durante as últimas semanas, o pessoal estava me perguntando sobre como agir em relação a sua equipe, a comunicação com a zaga, a comunicação com o meio de campo, a comunicação em geral com a equipe inteira. Claro que é muito importante a comunicação em todos os sentidos. Agora, como é que o goleiro tem que agir? O que é que o goleiro tem que fazer? Bom, antes de mais nada, o goleiro tem que mostrar à equipe que ele está ali, que ele está ali para dar um suporte, por exemplo, o zagueiro está com a bola, é uma coisa muito importante também, veja bem, você tem aqui a área, a bola está no seu lado esquerdo e eu vejo que muitos goleiros, principalmente os amadores, ficam parados no meio do gol, ou no meio da área, coisa assim. Tente dar um suporte àquele zagueiro que está com a bola, usando a movimentação, esse negócio de goleiro ficar parado não existe. Então, se a bola está no lado esquerdo com o seu zagueiro, você vai ficar próximo dele para dar uma assistência e, claro, dizer para ele, eu estou aqui, eu estou aqui, se estiver precisando de alguém, eu estou aqui. Ou toca para trás. Ou se você mesmo perceber que está vindo uma marcação em cima dele, que está ficando difícil, você fala, estou atrás, estou atrás, toca aqui, toca aqui. Você pode até abrir mais e sair um pouco mais do gol para poder dar um suporte, para o cara poder fazer um passo para você, você conseguir dominar a bola, ou para virar o lado, ou mesmo para dar um chutão para cima, para frente. Então, é preciso que você saiba fazer uma movimentação dentro da área e, claro, sem esquecer a comunicação, porque às vezes você está fazendo o movimento, mas está calado. Então, é preciso que você esteja sempre lá e sempre falando, ok? Dizendo, eu estou aqui, eu estou aqui. Mesmo quando, às vezes, ele não está com a bola também. Às vezes, a bola está lá no ataque e é um zagueiro novo, por exemplo, na equipe, ou que ele não conhece a maneira que você joga, você deve falar com ele, olha, da próxima vez, se houver tal coisa, conta comigo que eu vou estar aqui atrás. Se apertar a coisa aí, ficar difícil para poder passar, toca para trás, eu vou estar aqui. Mas, é claro, você não pode ficar no meio do gol, o cara está lá na direita e pedir para tocar para trás, porque você não vai chegar a tempo. Então, é preciso que fique fazendo a movimentação. No ataque, é a mesma coisa. Se você é tipo de goleiro que gosta de fazer lançamentos, como eu, que vejo, às vezes, eu, quando estou jogando, e eu olho, quando eu pego na bola, eu olho primeiro lá na frente para ver se eu tenho alguma opção que seja mais fácil para a gente conseguir marcar. Quem acompanha os meus vídeos nos jogos onde eu participo, sabe que eu dou muita quebrada, boto muita bola na frente, porque eu olho para frente e vejo se tem algum atacante. Geralmente, os atacantes já sabem como eu sou e se preparam para esses lances. Por isso que isso me permite que eu faça lançamentos longos. Então, a comunicação, às vezes, até a comunicação só no olhar, quando você conhece o atacante e o atacante te conhece também. Então, é preciso ter uma comunicação. Então, sobre a calma, eu vejo muita gente me falando sobre como manter a calma. Existe uma coisa que eu usava no meu tempo, quando eu tinha meus 14, 15 anos, que era mastigar chiclete. Porque o que é que isso tem a ver com ficar calmo? É uma coisa bem interessante e é tudo questão psicológica. Porque, veja bem, quando você está mastigando, você está dando a informação ao cérebro que você está comendo. Uma pessoa, quando está nervosa, é porque está sentindo perigo, está tendo a sensação de perigo em algum sentido. Então, quando você está mastigando, está passando a informação para o cérebro que você está comendo. Então, o cérebro vai entender que se você está comendo, é porque está tudo tranquilo. Então, o fato de estar mastigando vai passar a informação errada, digamos assim, ao cérebro. E isso vai te acalmar. Então, o chiclete é bem útil para poder manter a calma. Porque é bom manter a calma. É bom para você e para o time também. Porque se você está calmo, você vai poder pegar, por exemplo, você faz uma defesa, pega a bola, e você vai ter a oportunidade e a chance de poder ver a jogada de uma maneira que você não vê quando você está nervoso. Quando você está nervoso, você não sabe o que você faz. Você fica querendo despachar a bola logo. Mas veja bem, você tem seis segundos para poder decidir o que você vai fazer com a bola. Claro que tem aquele treinador. Nos treinos, por exemplo, nos treinos coletivos e tal, o treinador diz sempre para a gente jogar mais rápido, para botar a bola logo na jogada. Mas às vezes a gente quer ser tão rápido que acaba fazendo cagada. Então veja bem, você pega a bola, você tem seis segundos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É muito tempo. Dá para dar um olhar 360 graus, para você saber onde é que você vai lançar a bola da melhor maneira possível. Então dá tempo de você pegar. Se você, por exemplo, estiver ganhando o jogo, está faltando pouco tempo também para acabar e você está ganhando o jogo, você pode pegar e ficar aos seis segundos e pedir até para o pessoal adiantar. Isso vai enganar a equipe, a adversária, porque ela vai pensar que você vai mandar lá para cima. Isso é uma questão também de comunicação com a sua defesa, porque você pode deixar um zagueiro perto. E quando passar esses seis segundos, você põe a bola no chão de novo. Porque quando você põe a bola no chão, você pode ficar o tempo que você quiser. Então isso dá uma oportunidade até que a sua equipe toda possa se reorganizar. Você põe a bola no chão, escolhe um dos zagueiros para poder fazer o passe e faz o passe. Então é muito importante manter a calma e boa comunicação também, como eu falei. Quando você... Principalmente com a zaga. Uma coisa que eu faço antes de cada cruzamento, isso é para intimidar também, isso também ajuda muito a intimidar o time adversário, os atacantes adversários. Quando eu vejo que eu tenho um cruzamento na minha área, seja um cruzamento ou seja mesmo uma falta na frente e que eu sei que a bola vai ser cruzada, o que é que eu faço? Atenção, me ouve. Isso é para a zaga, né? Vão me ouvir, porque se eu sair eu vou dizer. Então para o atacante adversário, eu vou dizer assim, cuidado eu vou sair de murro. Cuidado eu vou sair de soco. Então isso vai dar uma impressão. Não é que dê uma impressão, porque na verdade você tem que sair de soco se for preciso. Claro que eu sempre digo que é melhor sair para encaixar a bola. Só que quando você fala que vai sair de soco, de murro, o atacante vai achar que você vai sair de soco e vai ter cuidado até de chegar perto de você. Ou às vezes eu falo, cuidado, não fica perto de mim porque eu não quero te machucar. Coisas desse tipo. Não é que você vai querer machucar o cara também. Mas só a maneira de você falar e mostrar o atacante e a zaga também, que você está ali, isso passa confiança para a sua zaga e passa medo para o atacante também. Então é muito importante que você tenha essa boa comunicação. Um outro detalhe que também é muito importante, que antes de cada jogo, pelo menos na pré-temporada, onde a gente às vezes está ainda reconhecendo a equipe com quem a gente vai jogar, é o fato de que isso acontece muito em todos os lugares. Acredito que no mundo inteiro. Quando a bola vem cruzada, você como goleiro sabe se você tem o tempo de chegar até a bola. É só o goleiro que sabe. É só o goleiro que sabe. Mas às vezes a gente comete um erro porque um cara que está lá fora do campo está lá gritando, sai goleiro! Então você dá impulsão, você sai e acaba perdendo o tempo da bola. Ou o atacante passa na frente que você sabia que ele estava mais perto da bola e ele toca na bola e marca o gol. Então é muito importante que você fale com o seu time mesmo antes de entrar no campo e dizer, olha, eu só saio quando eu tiver certeza, eu só saio quando eu disser que eu vou sair, então não adianta estar gritando sai goleiro, sai goleiro, porque eu não vou sair. E outra coisa, isso atrapalha muito os outros jogadores também. Porque se você tem um zagueiro que está ali e que você sabe que não vai pegar a bola e ele já está pronto para interceptar a bola, vem um outro lá e grita sai goleiro! Esse cara que vai interceptar a bola ele vai parar a jogar esperando que o goleiro saia e o goleiro não sai. E aí vem um atacante, pega a bola e marca o gol. Às vezes a bola passa direto. Então é muito importante que você e o seu time inteiro saiba que a única voz que deve ser ouvida dentro da área é a voz do goleiro. Ou eu falo, eu saio ou eu fico. Ou às vezes até eu falo como zagueiro que eu vejo que a bola está mais para ele do que para mim. E eu digo, vai que é tua, vai que é tua. Entende? Então é importante a gente abrir a boca, falar, porque só o fato de você falar, só o fato de você mostrar à sua equipe que você está ali, isso também passa confiança. Não só para a equipe como para você também. E isso ajuda muito na concentração quando você está falando. Se você está falando, se você está ajudando a equipe, está organizando a sua zaga, informando onde é que está o atacante, o que eu vejo muito também às vezes o atacante ele está às vezes do lado do zagueiro. Uma coisa também muito importante saber que eu falo para os meus zagueiros, isso já é um conselho para um zagueiro, se você é um zagueiro e está assistindo esse vídeo, para você fazer a marcação por trás do atacante. Porque dessa maneira você sabe para onde o atacante está indo. Se você ficar na frente do atacante, você não sabe para onde ele vai. Ele corre para a esquerda e você fica lá. Então é importante que você fique ou do lado ou atrás. Eu gosto mais quando o cara está por trás porque ele cobre-se melhor. Evita até se ele receber a bola dá para interceptar o giro. Então, isso, como goleiro, você também pode informar. Eu tenho muita dificuldade com jogadores sem experiência que eles costumam ficar na frente ou às vezes muito longe. Então eu peço para esse zagueiro para ele se aproximar. Fica mais perto dele se você está muito longe ou marca por trás, marca por trás e explica justamente isso. se você marcar por trás você sabe para onde ele está se movimentando. Uma coisa que é muito que vocês podem também prestar atenção se às vezes ele está do lado o atacante está do lado do zagueiro ou mesmo o zagueiro está na frente dele você pode observar que o atacante às vezes está pedindo a bola para o companheiro de equipe dele mandando para pedir para tocar na esquerda ou para tocar na direita. Essa é uma informação que o goleiro sabe que o goleiro está vendo mas o zagueiro que está lá na frente dele não sabe então é um tipo de informação que você pode dizer ao seu zagueiro cuidado que ele está pedindo para a esquerda cuidado que ele está pedindo para a direita então quando você está prestando atenção em todos esses detalhes você está ligado no jogo você está concentrado no jogo é muito importante estar concentrado no jogo se você estiver pensando na morte da bezerra a bola vem às vezes você não sabe nem o que está acontecendo e a bola entra então é muito importante que você fique concentrado e a comunicação vai te ajudar muito na concentração sua e claro na sua confiança na confiança da equipe toda então é muito importante que você abra a boca mas é preciso ter um cuidado muito grande em relação à comunicação não chatear o seu companheiro porque em vez de ajudar você vai estar atrapalhando até e ele pode até criar raiva de você porque às vezes quem está jogando normalmente sabe o que está fazendo ou pelo menos pensa o que está fazendo mas vamos supor que eu sou um zagueiro eu estou com controle da bola eu tenho tempo aquela coisa toda e às vezes o goleiro fica dizendo para fazer coisas que não faz sentido e vice-versa às vezes o zagueiro fala também para o goleiro que também não faz sentido o que o zagueiro também está falando então o que é que é bom saber falar somente o necessário ou alguma coisa que possa ajudar às vezes o zagueiro está olhando para frente mas tem um companheiro que está livre do lado é esse tipo de informação que você pode dar olha fulano no meio fulano no meio fulano na direita fulano na esquerda você pode dar uma olhada às vezes o cara perde a bola ali e tal você chega para ele e fala assim olha lá para frente porque fulano estava sozinho se acontecer de novo olha para frente e manda para ele então todo esse tipo de informação vai ajudar a equipe então o goleiro como é o último jogador ele é o único que pode ver tudo de todas as maneiras de todos os sentidos então quem sabe jogar para o futebol sabe que pode-se até organizar todo esse tipo de coisa todo tipo de situação todo tipo de marcação tudo isso então o goleiro tem que abrir a boca não tenha vergonha de falar grite mesmo sabe falando sobre o grito tente falar gritar alto que é para todo mundo ouvir eu vejo muito goleiro que sai do gol eu ninguém ouve o cara gritar ninguém ouve então você pode corre o risco até de se machucar porque o atacante não sabe que o goleiro vai sair faz uma cama de gato você cai pode se machucar gravemente então grite alto sabe não tenha vergonha de gritar de botar a voz para fora e se for necessário se for possível para você também engrossar a mesma voz eu sabe e aquela na área é você que manda então fale com força isso também ajuda muito tanto para que todo mundo ouça a zaga e o ataque adversário também porque sabem que ali vai ter um goleiro então galera era isso que eu queria falar hoje que já tem umas semanas que o pessoal estava pedindo espero que tenham ajudado e se houver alguma dúvida é só perguntar aí embaixo que eu vou responder rapidinho né então muito obrigado por terem assistido não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo com seus amigos valeu inclusive com os amigos zagueiros também valeu brigadão aí e até a próxima galera tchau tchau e aí